hahaha I love you ah, vamos ver se tem gente jogando esse jogo porque esse jogo morreu justiN foi a Chernobyl Tui, que isso Ana Raterou Eu sou coreana, gente, muito prazer O quê que cê tá falando que é Uma Delícia maravão mata o Jason Ai! O Jason não! Corre, corre, gente Ai! Eu já peguei ou Como fala o nome disso aqui pra consertar o telefone? Farol Esqueci o nome fósforo, sei lá o nome disso É com F, não é? Ô mulher, tu sabe onde é o telefone? Não sei, eu coloquei a bateria no carro lá Eu tô com o coisa do telefone, eu esqueci o nome disso O fuzil? Isso, fuzil, isso Ô gente, você sabe onde é o coisa do fuzil? Eu tô aqui com ele Nossa, é todo mundo Vanessa, adorei a militância Ai, eu vou ligar aqui pro Tommy Jax pra ganhar dinheiro, ganhar ponto Por favor, ajuda a gente Ajuda, eu tô chamando, eu tô chamando Tá matando a gente, corre, por favor Chamei, chamei Ui, onde é que tá aqui? Meu pai amado Fecha a porta, fecha a porta Mulher, fecha a porta, mulher Fechou, fechou Agora fica aqui pra servir disso, eu vou embora Tu vai embora, vou deixar você aí Ó, tem biribinha aqui, pega biribinha O banheiro é seguro pra ficar todo mundo no banheiro então Ai, tá aqui gente, corre, corre, corre Meu Deus, matou, matou Corre, corre, deixa ele, ele que lute Ele que lute Corre, ele que lute O importante é eu ficar viva, bora ficar viva, Madinha Ele que lute É igual filme de terror Aonde? Perto do banheiro Perto do banheiro, vamos lá E vamos correr Pera, falaram que o fuzil é perto do banheiro Será que é nessa casa? Putz, susto Ô gente, vocês sabem onde é a casa do fuzil? Será que é a porta, mulher? Aí Mulher Por que tu abriu a porta? Meu Deus Ah não, deixa essa aí Essa aí Eu solto a mão Desculpa a militância Mulher Ô mulher, não fala que eu tô aqui Ai, ele tá vindo Pega ele Pega ele Que é a isca Ele que lute Quer me dedurar? Ui, o Jason Não, não Por favor, não Nossa, a voz do Jason é bonita Pera aí Eu quero falar com o Jason Ui, eu tô apaixonada Cadê o Jason? Vou ficar esperando que o Jason venha aqui Que eu vou abrir a porta E falar Passa aqui aí, tá pra tomar uma xícara de café Mata ela, Jason Pode matar ela Pode matar ela Não vai tá aqui não Aqui não Eu vou fechar a porta A janela Aqui não vai tá não Minha casa Minha casa, você não é bem-vinda Ô Jason Jason Jason, você pode falar comigo, Jason? Eu sou uma garota indefesa Querendo Ui Ele pisou na armadilha Corre, mulher Mulher, tu fechou a porta Ui Ô Jason, fala comigo Ui Vai, depois eu falei com ela Ai Jason, eu estou muito nervosa Ai Você pode falar comigo, Jason? Nem um oi Queria tanto ouvir sua voz Ele vai me matar Não, não Não Amor, por que você fez isso comigo? Ixi, bugou Eu acho que isso é o destino da gente ficar juntos, Jason Para sempre Ai Jason Ai, que malvadinho você é Um beijo Depois você me pega novamente Nossa, é a primeira vez que esse jogo foi legal comigo E me deu sorte de viver Eu acho que o Jason gosta de mim Porque ele não quis me matar Vocês viram? Ai, estou saindo com o carro Eu não acredito Mulher, me dá carona Eu nunca te critiquei Me dá uma carona Por favor, please Please Tô, 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 tô Vai, vai Acelera, acelera Ui Que é isso? Que sem graça Muito fácil esse Jason Vou falar aqui pra ele Muito fácil Ô, Mandinha Fala que eu quero namorar ele Fala que você quer namorar ele Quero dar uns beijos Aí chegou meu namorado Oi, Alex Ae A gente namora, viu O Gil não dá em cima dele, não Nossa, vou pegar Ui Vá, vou, vá Ai, meu Deus Queim... Ai Mata a Tilly Que queimando É o Tilly O Jason é o chileno Que isso? Por que eu tô um Ah, não Tinha a casa do Dome do Cusinho É, é aqui Ô, Mandinha Eu nasci homem Você nasceu homem? Que pecado Eu nasci homem Processa o jogo Vamos aqui, vamos aqui Pro catinho, Alex Só nós dois Ai, ai Alex, ui O Alex é muito safadinho Ui Ai, o Alex tá me levando de novo Pra outro quartinho Só nós dois Que que você quer comigo? Muito safado ele, hein Ai, ui Ai, Alex Cuidado, hein Mulher, eu não sei Por que eu nasci assim Era pra eu ter nascido Bem garoto Uma coisa coelhinha Da playboy Ah, mas eu queria matar o Jason Só pro chileno ficar bravo, mano Eu vou procurar as coisas Lá naquelas casas lá de cima Que eu tô achando Que tá lá tudo Gente, gente, gente Oi, Ju Ai, meu Deus Cura a Ju aqui Cura a Ju, gente Alguém tem cura? Calma, Ju Vai dar tudo certo Eu vou procurar o spray pra ti Cara, não tem nada Eu abro tudo E não tem nada Porque eu esse ju... Ah, olha o que eu achei Uh, 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 uh Wow, look at her now Pior que esse personagem Que é horrível Pra consertar coisa Gente, eu tô com o fuzil Achei o fusível Tô ligado Alô, polícia, amiga Ele tá batendo todo mundo Ele tá batendo Ih, bugou Nossa Eu buguei, mulher Pronto, liguei Foi tudo pra nossa carreira Falta só a chave do carro Cuidado, tem armadinha Tem armadinha, tem armadinha Pera, eu vou passar o spray em você Eu passo o spray Ai, a piada Eu vou ajudar a passar a marcha aqui Tá bom, Goshi? Ui Eu morri Eu tô sem nada Vou tentar ligar o carro Minha única chance Ai, eu buguei Ô, Giz, eu tô bugada Calma, Giz Ah, eu tô bugada Não, não Goshi, me ajuda Não Não Corri Ai Ai, já era Eu tô machucada Não tem mais o que fazer, Goshi Faja por mim, Goshi Não, não Não Ai, foi triste pra minha carreira, né? Hum, 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 hum Ué, look at her now Gigi Bora pegar o Bora pegar o Evoluiu Ai, esse jogo é muito alto Eu vou ficar surdo Ai, agora sim Eu tô bem boneca Já vou pegar meu mapa ali, ó Nossa, já tem uma spin Nossa, essa partida Que é vitória Senta quem é o Jason Ô, bora, bora matar o Jason Sério, é isso Bora, bora Cadê ele? Ai, Will, por favor Eu não Corre, corre Eu sou apenas Ai, eu sou apenas uma Uma Ai, eu sou apenas uma coelha Ai Calma, Will Por favor, não Não Ai, eu mereço a morte Eu mereço Eu mereço a morte Corre, corre, corre Não vai dar, não vai dar Will, por favor, não Não, Will Não, Will Não, por favor, não 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 Ai, eu já vou rir Um minuto de partida Ah, não Me deu gatinho essa partida Eu vou embora Não, me deu gatinho Deixa seu like Ki, 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 ki Compartilhe, li, li, li Pra ajudar o Batata Ficar famoso Em um